Olá, um ótimo dia para você, começando o JL1 desta quarta-feira 28 de junho, 11h46. Vamos acompanhar o tempo neste fim de manhã, início de tarde, aqui na região metropolitana de Belém. Câmera panorâmica mostrando o início de tarde com sol entre nuvens. Vamos acompanhar um pouco do trânsito para você que está circulando, que vai circular agora à tarde pelas ruas de Belém. Imagens para você do Boulevard Caxias de França, região do Veiropeso, com grande movimentação. Outro ponto para você observar junto com a gente, na Presidente Vargas, bem ao lado da Praça da República, também com grande movimentação. E você vai acompanhar na edição de hoje as denúncias de coleta irregular de lixo em alguns bairros de Belém, como no Barreiro, Marambá e Benguí. Muitos moradores estão reclamando e a gente vai entender o que está acontecendo. Nossa equipe retornou à Rua Costa e Silva, no Tapanã, para mostrar mais uma vez a indignação da comunidade que ainda sofre com a falta de asfalto, saneamento e os buracos. A Secretaria de Segurança Pública do Estado apresenta o esquema da Operação Verão 2023. Os agentes estarão presentes em mais de 90 localidades do Estado. Estamos na semana de conscientização do vitíligo, que é uma doença caracterizada pela perda da cor da pele. Vai ser assunto do Fala Saúde hoje, você pode participar, marcando a hashtag Você no JL1. E uma processão luminosa em homenagem à Nossa Senhora do Pé de Socorro, percorre as ruas do bairro do Telegrafo, aqui na capital. Tudo isso você acompanha agora comigo, aqui no JL1. A gente começa a edição desta quarta-feira trazendo o caso de um vazamento do botijão de gás que causou um incêndio que destruiu uma casa em Santarém, no oeste do Estado. A perda foi total, você vai acompanhar agora.